O que é isso? O que viram? Podem ir ver, podem ir na molhada no canal que está lá um vídeo de ontem muito diferente, muito diferente do habitual. Portanto, vamos regressar aqui ao jogo e entretanto nós estamos com 15 pontos de avanço do Porto e esses 15 pontos são importantes porque neste episódio vamos jogar contra o Sporting e vamos decidir se somos campeões agora ou não. Portanto, precisamos, existem muitas possibilidades para sermos campeões, portanto temos que ganhar, temos que empatar ou mesmo perdendo, se o Porto perder, se o Porto empatar, somos campeões. Portanto, temos essas hipóteses todas, será pouco improvável alguma delas não se realizar, portanto vamos ver, vamos ver o que acontece, vamos ver se conseguimos ser campeões neste episódio ou não. No princípio sim, vamos ver. E depois jogamos contra o PSG para decidir então nos quartos de final se passamos então às meias finais ou não. Estamos a ganhar 3-1 no agregado, portanto ganhamos 3-1 em casa, vamos ver como é que nos corre o jogo fora, mas para já vamos diretos para o jogo contra o Sporting. Eu já fiz aqui as alterações todas na equipa, vamos jogar, lá está com o segundo 11. Olha o Benfica, o Benfica sub-23 ganhou a Liga Regulação. Sim senhor. Tiago Rodrigues, melhor marcador, será? Não. Ele está aqui com 12 golos. Bem, não interessa. Também não estou tomando muita atenção ao sub-23 na realidade. Já está, o Benfica Sporting e o Porto-Farense, mas obviamente vamos focar no nosso jogo, vamos tentar ganhar o nosso jogo. Se bem que podem ver aqui a falta de preparação de grande parte dos jogadores. Zé Bales, Tiago Almada, o Rezende, o Morato, todos eles estão negativos, digamos assim, com a falta de preparação do jogo. E temos alguns a amarelo, está a melhorar a perder preparação. Estão a ver aqui, a melhorar a preparação. Portanto, alguns estão a amarelo, alguns estão a vermelho. Portanto, este segundo 11, dizemos assim, a nossa segunda equipa não está a 100%, totalmente a 100% para defrontar seja quem for. Portanto, não será a melhor opção a fazer isto, mas obviamente eu quero focar-me a 100% no jogo contra o PSG. Portanto, eu tenho que ir com os melhores dos melhores e quem está aí a melhor forma para o jogo contra o PSG. Portanto, decidi escolher a segunda equipa aqui frente ao Sporting. Que eu acho que é uma equipa forte, mas não estão nas melhores condições. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver o que acontece, cada jogo é um jogo. Olha aqui, Lucas Moura no Sporting, sim senhor. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Cá está, 15 pontos de avanço do Porto. O Porto joga com o Farense. O Farense que está, nem sei, nem sei onde é que ele está. Deve estar lá para baixo. Bem, vamos ver. Vamos ver o que é que nos espera este jogo. João Rezende a fazer o primeiro toque. Segunda equipa aqui a jogar contra o Sporting. E temos já aqui um lance, Renier. Um lance logo a abrir. O jogo é incrível. 15 segundos e João Rezende a fazer o golo, a iniciar este jogo com um golo. Aos 15 minutos e a preparação foi toda por água abaixo, porque acabámos de estar a ganhar aos 15 segundos. Olha aqui, Montoya a cair dentro da área. Montoya é derrubado dentro da área. O árbitro marca penalti. Reveremvar, cá está. Penalti assinalado aos 6 minutos. Incrível, incrível este jogo. Zé Bailhos pode fazer aqui o 2-0. Bola no poste. Recuperação, não está. Recarga, Zé Bailhos aos 6 minutos, faz o 2-0 contra o Sporting. Impressionante. Um golo aos 15 segundos e outro aos 6 minutos. 2-0 aos 6 minutos. Incrível o início da nossa parte. Uma equipa que não está minimamente preparada para estes jogos e acaba por estar a ganhar 2-0 aos 6 minutos contra uma equipa potencial candidata ao título. Incrível. Aqui mais uma bola para nós. Filipe Cruz. Bola para dentro da área. Atira a defensiva do Sporting. Bruno Tavares. Lá vai o Sporting. Boa ataque. Consegue recuperar ali. Filipe Cruz. Manhã jogada. Por recuperação. Leandro Gomes. Tiago Almada. Troca a bola com o Zé Bailhos. E o Zé Bailhos vai para dentro do terreno. Renier recupera. Tiago Almada. Bola para o João Roazendo. Pode fazer mais um. Não consegue. Renier remata. Já está. Renier. Com toque de Rezende. E Zé Bailhos na jogada para fazer o 3-0. E Renier faz aqui o 3-0 em cima do intervalo. Aqui ainda mais um lance de perigo. Canto. Escobedo por cima. Arrasar ali a barra. O 4-0 estava perto de acontecer. 3-0 ao intervalo. Melhor resultado. Não era para esperar. 2-0 aos 7 minutos. Impressionante e incrível arranque deste jogo contra o Sporting. Completamente desesperados. Neste momento o Sporting partido no início do jogo. Ficaram logo de rastros. Gols de Rezende. Falha essa ali de penalti. Ana da recarga. Zé Bailhos consegue marcar o golo. E Renier em cima do intervalo a fazer o 3-0. 11 armados para nós. 5 à baliza. 6 ganho elevadíssimo. 2-58. E eles com 0-26. Com 4 armados de dar a baliza. 5 cantos para nós. 3 para eles. 91 contra 91 de passos completos. Iguais. 55-45 na posse-bola. Estamos com mais porcentagem de posse-bola ali em campo. Portanto, obviamente estou muito contente com este resultado. Um 3-0 ao intervalo contra o Sporting é muito bom. Ainda por cima o jogo do título na nossa casa. Ainda era um bocadinho demais se fosse na casa deles. Bem, recuperá-lo aqui. Declan Rice. Tiago Almada. Lá vai ele. Leandro Gomes. O Benfica começa mais forte. Nesta segunda parte. O João Arraizende pode fazer mais um. Já está. Já está. 4-0. 49 minutos. Arranque novamente. Impressionante da equipa. Na segunda parte o início. Impressionante. Tal como na primeira parte. E já marcamos mais um. 4-0 no marcador. E o Sporting está acabado. Completamente acabado neste jogo. O jogo é nosso. O título é nosso. Aqui mais um lance. Montoya. Lançamento. Renier e Tiago Almada. No meio da área. Consegue ali recuperar. Mas novamente uma bola lá para a frente. Sem nex nenhum. O Filipe Cruz. Trocou o Benfica à bola. A bola lá para a frente. Grande passo do Filipe Cruz. João Arraizende. Arramata. Defende ali o Maximiano. 5-0. Estava ali mesmo à vista. Ali Ander Gomes. Declan Rice. Grande passo para Renier. Recuperar ali para Montoya. Montoya para trás. Entra para dentro da área. Faz cruzamento. Arramatou. Renier. Mais um. Renier. A fazer o segundo da conta pessoal neste jogo. E o 5-0 no resultado. E que jogo. Que jogo que estamos aqui a assistir. Que jogo impressionante da nossa equipa. Não estava nada à espera deste resultado no início do jogo. E tudo o que eu disse não faz sentido nenhum agora. Acabamos então o jogo. E olha. Não há. Não há festa. Será? Ah. Pensava que havia festa mesmo. Não há festa do título. Ei. Não acredito. Não há festa do título. Ei. Fã. Estava à espera da festa do título. Não há. Triunfa no derby. Renier em forma. Será que temos que esperar pelo... Não. Não faz sentido. Temos que esperar pelo jogo do Porto. Ei. Não há. Não há festa. Não há festa no relevado. Triunfa no derby. Cá está. O Ruben Amorim de Midgum do Real. O Real não levou a melhor sobre ele dentro e fora do campo. Renier em forma com o Benfica. Alcançar a vitória fácil. Grande, grande resultado. 5-0 contra o Sporting. No jogo do título. É pá. Isto é o jogo do título. Não teve... Não teve festa porquê. Bem. Estamos de volta. Preparados para o jogo contra o PSG. Segunda mão. Falso alarme na liga. Falso alarme. Continuamos com 12 pontos de avanço. Pensei que tinha 15. Não sei porquê. Porquê que pensei que tinha 15. Falam. Tinha... Havia 15 pontos. Para ganhar, não é? Mas não sei quantos é que fiz. Sinceramente não sei quantos é que fiz. Temos 12 pontos de avanço. Existem 12 pontos em disputa. Precisamos de um ponto para ser campeões. Eu acho que é isto que falta. Meu Deus. Bem. Vamos jogar contra o PSG. Afinal não somos campeões ainda. Vamos ver. Vamos ver o que é que vamos conseguir fazer aqui neste jogo. Ora. Deixa-me cá fazer aqui as trocas habituais. Mas... Entretanto, o Montoya vai ter que jogar à mesma. Porque o Grimaldo sofreu ali uma mini lesão de 2 dias. E agora vai ter que... Vai ter que abancar, não é? Ainda está em recuperação. O Montoya vai ter que ser titular à mesma. Mas mesmo assim ele está a 100%. Portanto, estamos tranquilos. Deixa-me cá ver. Fatih, Sávio, Tiago Dantas e Darwin Nunes. O Rezende acabou por ganhar um recorde do gol mais rápido. Aos 15 segundos, não é? 14 ou 15 segundos, já não sei bem. Mas pronto. Acabou por ganhar esse prémio de recorde do gol mais rápido. Bem. Estamos prontos, não é? Estamos prontinhos. Estamos prontíssimos. Vamos ver. Seja o que o Deus do FMI quiser. Que nós passemos à meia-final ou que fiquemos pelo caminho. Eu espero bem que... Olha, deixa-me cá ver. Mbappé. Que eu acho que não jogou no jogo anterior. Temos Mbappé, Avertz, Neymar e Icardi. Como é que o Cebolinha... Eu haveria de ser titular. Olha o Cebolinha aqui. Souza Soares. É o Cebolinha. O número 11. Está no banco, não é? Já no jogo anterior também estava no banco. Bem, vamos a isto. Não se podemos desleixar. Façam diferença. E tenho fé em vocês. Bora lá. Olha, temos ali os nossos adeptos. Ali naquele cantinho. Temos duas novidades, né? Desde o jogo passado. Ai, já. É o Bernardo Silva. Agora que eu reparei. Bem me parecia que só podia ser ali o Bernardo Silva a jogar no meio campo. Pá, duas grandes equipas. Qualquer uma delas pode passar. Se bem que nós estamos em vantagem com dois golos. Eles marcaram um golo fora, é verdade. Mas ganhamos 3-1. Olha aqui o Neymar. Bola parada. Consegue aqui dar a colegas a agarrar aos 5 minutos. Já com um lance para eles. Nós estamos em vantagem. 3-1 a ganhar no agregado. Ansu Fati. Virou o flanco. O Sávio. Cruzar a bola. Tiago Dantas no remate. Para fora. Aqui bola parada. Lançamento de linha lateral. Vem ali defensiva. Florentino recuperar a bola. Camavinga. Equipa completamente diferente da equipa que defrontou o Sporting na jornada anterior na Liga. Aqui Neymar recupera a bola defensiva do PSG. Vai Neymar contra o Mundo. Passa por toda a gente. Consegue arrematar para fora. Remate fraquinho ali de Neymar. Apesar de passar ali pelos jogadores todos. Olha a Montoya. Lançamento de linha lateral. Consegue ali cortar. Avertz. Tiago Dantas. Camavinga. Troca o Benfica. Tiago Dantas. Ali no meio campo. Camavinga no remate. No passe. Não foi remate. Foi passe. Ansu Fati consegue arrematar. Mas defende ali o guarda-redes do PSG. Que não sei quem é. Donnarumma. Sávio no canto. Montoya de cabeça. Agarra Donnarumma. Muitos lances neste jogo. Muitos lances. E agora. Lançamento de linha lateral para o PSG. Toliço. Bernardo Silva. Contra a equipe anterior. Ricardo. Montoya. Grande defesa. Consegue cortar a defensiva do Benfica. Aqui sai contra-ataque. Sávio. Para ali um bocadinho. Podia ter avançado mais com a bola. Ok. Chegamos então a intervalo 0-0 no marcador. 3-1 na eliminatória. O Benfica está na frente ainda. 50-50 na posse de bola. Um jogo muito disputado. Muitos lances. Que aconteceram pelo menos nos primeiros 20 minutos. Talvez. O PSG está aqui com mais rematos. 9 rematos. 5 a baliza. E nós estamos com 5 rematos. 3 a baliza. Os x-g deles estão mais elevados. 2 cantos para ele. 5 para nós. Vocês sabem que o perigo. Vem sempre muito ali dos cantos. E das bolas paradas. Pelo menos na nossa equipa. Estamos a conseguir aparecer nesses momentos. Mas não estão a aparecer lances de perigo. Que digam. Este lance é o decisivo. Mas não é. Não é. Não tem acontecido. Portanto vamos ver o que é que fazemos aqui na segunda parte. O Barcelona está a ganhar um 0 no jogo deles. Vamos focar nos do nosso. Vamos estar atentos ali àqueles. O Sofati. Joga para trás. Tomiaço. Sávio já está. Bem. Tomiaço no cruzamento. E Sávio de primeira. O nosso número 7. A finalizar da melhor forma. 1 a 0 no marcador. 4 a 1 na eliminatória. E estamos com o pé nas meias finais. Daqui canto o Neymar. Capceia a Kimbepe. Já está. Kimbepe não. Foi o Avertz. Avertz a capcear. 1 igual no marcador. 63 minutos. Logo a seguir ao nosso golo marcado. Pouco tempo depois o PSG empata o jogo. Apesar de já estar ali nos 72 minutos. Talvez fazer aqui alguma alteração. Darwin. Pelo recente. Montoya. Não queria tirar o Montoya. O Sofati também não está a jogar nada de jeito. Aqui mais um lance para o PSG. Corta Florentino de cabeça. Recupera ali a bola ao PSG. 81 minutos. O PSG precisa de marcar 2 golos. Para empatar a eliminatória. Corta novamente Florentino. Neymar consegue reparar a bola. Neymar passa por um. Corta novamente ali Florentino. Grandes cortes. Toddy porque tira de cabeça. O PSG não... Não vai embora da nossa área. Perdão. Silva remata. Grande defesa. Tracolacos. Grande defesa no nosso guarda-redes. E o PSG aqui... A apertar a nossa baliza. Com tudo o que tem. Vão usar-mas todas que têm. Mas não estão a conseguir marcar golo. O Benfica consegue manter-se aqui com uma vantagem de 2 golos. O jogo já está prestes a terminar. 90 minutos com o Corelha. Ali corta novamente o Benfica. Tome aço. Muitos cortes. Olha o Avertz. Remata mais novamente a defesa. Dracolacos a defender. E uma defesa impenetrava neste momento. Vai levar o Benfica para a meia-final. Cá está. Empatamos então em casa do PSG. E coloca-nos nas meias-finais da Liga dos Campeões. Mais uma vez. Pela segunda vez consecutiva em 2 anos. Chegamos então às meias-finais novamente. E cada vez mais perto de renovar o título. Que eu agora vejo mais possível. Visto que eliminámos o PSG. E eliminámos já o Valencia. Golos do Sávio. E o empate de Avertz. Mas acabou por não chegar para o PSG. Levar este jogo para prolongamento. Precisavam de mais 2 golos. Não aconteceram. Muita defesa. Muito corte. E temos nós na meia-final. Eles ficaram com 15 armados. 9 à baliza. Nós ficámos com 14 armados. 7 à baliza. X-Gate. 1,83 e 1,65. Assim é que é 8 canos para cada lado. Equilibrámos um bocadinho mais o jogo na segunda parte. Já está. 50 e 50. O jogo muito equilibrado. 1 igual no marcador. Dracolacos, claro. Foi o homem em campo. Qualificámos então para as meias-finais da Liga dos Campeões. O que é excelente. Já está. Vence nos quartos de final. O Barcelona também passou com os gols marcados fora. Pelos vistos. E pronto. Estamos nas meias-finais. Sim, sim. Eu não fizemos por merecer. Já está. E olha. Calhámos com o Barcelona. Nas meias-finais. O Barcelona bem fica. Vamos ter novamente um reencontro com o Barcelona. Ali o Anso Fatigo. Pelo menos vai ter um reencontro com o Barcelona. Deixa-me cá ver aqui quem é que ele se tem para aqui. Griezmann, Phil Foden, Coutinho, Salah. O Reina. Nós estivemos para comprar o Reina. Estivemos para comprar o Reina. Na altura não tínhamos dinheiro suficiente. Corona. Onde é o Corona? Ex-Porto. Timo Werner. Granda time. Granda time. O Pamecano. Phil Foden. O Pedri. Sim senhor. Bem. É isto. É isto, malta. Vou. Vou ver aqui no calendário como é que estamos em termos de. De calendário. Deixa-me cá ver. Portanto. Provavelmente vamos ser campeões off camera. Porque eu não vou mostrar os jogos do Boa Vista nem do Banidimo. O próximo episódio será para. Para as minhas finais. Ok. Vou mostrar as minhas finais contra o Barcelona. Na Liga já não vou mostrar mais. O próximo jogo. Provavelmente vamos ser campeões contra o Boa Vista se ganharmos. Ou se empatarmos. Portanto. Precisamos de um pontinho para ser campeões. Faltam 4 jogos. Portanto. Em princípio seremos campeões off camera. Digamos assim. E no próximo episódio eu volto para o jogo contra o Barcelona. E decidir então se passamos nessa eliminatória contra a equipa do Barcelona. Já lhe ganhámos este ano. Duas vezes. Se não me engano. Supertaça europeia. E na despedida do Messi. Logo na pré-época. Portanto. Dois jogos. Feitos. Basicamente todos na pré-época. Supertaça também foi muito recente. Portanto. Já ganhámos duas vezes este ano. Supertaça europeia. E uma amigável de despedida. Um jogo de despedida do Messi. Portanto. As coisas estão. 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 Acho que favoráveis para o nosso lado. Não sei como é que eles estão a jogar neste momento. Mas também. Acho que é possível. Acho que é possível. Passarmos à final. Será complicado. Lá está o jogo contra o PSG. Os jogos contra o PSG também foram complicados. Mas conseguimos. Portanto. Eu acredito que também conseguimos passar frente ao Barcelona. Barcelona forte. Que está nas meias finais. Portanto. Próximo episódio. Temos então as meias finais da Liga dos Campeões. E terminamos por aqui. Estamos perto de terminar mais uma temporada. Mais uma vez. Tivemos um dia especial ontem. Um episódio. Um vídeo especial ontem. Especial ontem. De aniversário. Digamos assim. Portanto. Vamos lá dar uma força. Se ainda não o viram. E pronto. É isto. Ficamos então por aqui. Amanhã temos os meias finais da Liga dos Campeões. Para quase terminar a temporada. Talvez. Ou termine amanhã. Ou termine depois da manhã. Depois logo vejo. Portanto. Vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado. Meio tão gostoso que gostaram. Subscrevam o canal. Se não são subscritos. Fiquem bem. Grande abraço. E vejo-vos amanhã. Para mais um vídeo. Talvez o último. Ou não. Da. Quarta temporada. Como aí fica. Grande abraço. Falta. Beijo za manhã.